Unity Breast Impost mais uma vez com vocês, aqui quem fala é o Flávio, seja bem-vindo ao canal, se você não conhece, é um canal que nós tratamos de importação de produtos diretamente do AliExpress. Como vocês sabem, o meu canal trata de assuntos sem enrolação. Neste vídeo nós vamos ver três tópicos de como nós possamos minimizar os impactos negativos da Receita Federal diretamente nos sites dos Correios, lá no seu campo Minhas Importações. Ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo, onde muitas importações estão sendo rejeitadas e até mesmo voltando diretamente para a China, para os vendedores do AliExpress. Agora nós vamos conferir na tela do nosso dispositivo, pode ser o seu smartphone, tablet, notebook, desktop, como procedermos para inserir os nossos dados no site ou aplicativo dos Correios do Brasil. Escolha a encomenda que deseja confirmar a identificação do importador, clique no botão amarelo abaixo, confirme os dados do importador e clique em enviar a autodeclaração, clique na seta para voltar para a esquerda logo acima, clique mais uma vez, volte na encomenda, se não tiver nada embaixo é só isso. Infelizmente, é importante declarar para possíveis aplicações de taxas e evitar atrasos. E a informação correta ajuda tanto a evitar problemas no processo de importação, quanto na entrega ao destinatário. E o terceiro ponto importante, com a declaração, você evita a retenção do produto na alfândega. Espero que esse vídeo possa ter contribuído para você daqui para frente, principalmente vocês que não tinham muitas experiências em importar produtos do AliExpress ou da Cheyenne, etc. Pois isso também se aplica a esses outros sites de e-commerce. Então, se já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos que vão vir no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!